Esportes Gerais, oferecimento Elétrica Norte, materiais elétricos Hidralminas, mangueiras e conexões Olha, hoje abrindo espaço aqui para o esporte local Estamos recebendo esse pessoal bacana da cidade de Paraupeba, Caetanópolis O Caetanópolis, parceiro, sagrou-se campeão recentemente Do futsal, categoria sub-15, campeonato mineiro E hoje, abrindo esse espaço para bater um papo com essa turma Estamos recebendo aqui o Gleison Treinador, colaborador Cara que vem fazendo aí um trabalho muito bacana O Juninho, que é da diretoria Alguns atletas, né, que se sagraram campeões O Girley também, presente aí Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa parceria E vamos bater um papo também com a secretária Secretária de Esportes da cidade de Caetanópolis Primeiro, Gleison, eu quero parabenizar você A todos pela grande conquista E além desse troféu de campeão Esse troféu vem acompanhado de outras conquistas Porque alguns destaques individuais Você, inclusive, como o melhor técnico O melhor treinador Trazendo na bagagem também o seu troféu Parabéns, viu? Muito obrigado, Humberto Agradecer a vocês o espaço Para a gente estar divulgando o nosso trabalho Eu sempre gosto de começar com os agradecimentos Agradecer ao Juninho Ao Girley, aos atletas Ao nosso prefeito, nossa secretária Por nos dar suporte Para essa empreitada Que, graças a Deus, terminou com o sucesso A gente está muito feliz Foi uma conquista muito expressiva Para a nossa região A gente foi a equipe Nós chegamos aí no final do campeonato Na ponta de tudo E maior número de gols Melhor ataque, melhor defesa Eu, graças a Deus E o melhor treinador Ou seja, foi melhor em tudo Praticamente em tudo Melhor jogador Melhor goleiro Então, assim É muito gratificante Ver que o esforço foi válido Agradecer aos atletas Em primeiro lugar Porque os meninos são esforçados Eles cumprem com os compromissos A gente tem os destaques Da nossa competição Nós estamos aqui com o Minu e com o Dudu Dudu é o nosso pitbull É o nosso back lá Que não passa nada O Minu é da categoria mais nova E jogou com a gente Teve uma evolução muito boa esse ano E estamos com o Eric E o Arthur Que vão disputar agora Mês que vem Pela ABB o Estadual Ô, Grace Em cima aí do que você está falando Você até citou aí a presença dos garotos Já fez a apresentação, né Do Eduardo Que o futebol de campo é zagueiro No futsal Ele já me falava aí que é o fixo, né Isso Aí que fez bonito lá Parabéns, viu O Carlos Eduardo O Minu também Presente aí Já ali Com a sua medalha De campeão Agora Outros destaques Porque a equipe Ela teve também O melhor goleiro Sim E teve o melhor jogador Da competição, né Sim E você me falava nos bastidores aí Que esses atletas Inclusive Estarão representando aqui A nossa região Me parece que é no Estadual No Estadual Sim O Arthur e o Eric Todo mundo conhece ele mais É pro Tiúr Não tem como Esse apelho até é feio demais Mas tem que falar Vão disputar pela ABB Eles estão pra lá Em treinamento Ontem até fizeram amistoso Contra o Minas Tênis lá E Pra nós é sucesso, né Os meninos Que merecem muito Essa oportunidade O nosso objetivo É esse mesmo É formar E que esses meninos Ganhados aí Vão Pra mundo afora Certo Deixa eu Passa o microfone lá Pro nosso zagueiro O Eduardo Sem quebrar O Carlos Eduardo Você tem algum Apelido lá No meio da galera Lá dessa turma aí Meu apelido é o Dudu Ah Dudu O Dudu Dudu mesmo, né Isso Eduardo Dudu Agora Foi o O primeiro troféu Você como atleta Participando Desse Desse grupo Lá Juntamente Você é de Paropeba Ou de Caetanópolis Eu sou de Caetanópolis De Caetanópolis Esse então É o primeiro troféu Você como atleta Não Tipo assim Como futsal sim No futsal Sim E nessa categoria Sub-15 Porque certamente Você é remanescente De outras categorias Isso Isso E tá feliz Com a conquista Me fala um pouco De como foi Essa experiência De uma competição A nível Estadual Foi muito bom No nível Muito alto Foi uma competição Difícil Os times Muitos bons A gente foi lutando A gente ia lá no BH Jogava Teve jogo Em Caetanópolis Também Graças a Deus Deu certo Mas chegar na final Sagrar campeão Muito bem Deixa eu falar ali Com o Minu Tá ali meio Você é tímido O Minu? É? Isso aí Como é que é O ambiente Lá Teve concentração Nessas viagens As comemorações Né? Então Como que foi? Foi uma experiência Legal também Pra você Que é muito jovem Muito Muito boa E Eu estando Um dos mais Jovens Do elenco Você tá com quantos anos? 14 10 15 Mês que vem E Tipo assim Sempre no time Sempre resenha Nada de De Por exemplo Excluir as pessoas O time sempre unido E Acho Um dos motivos De ser campeão Por isso De sempre estar unido E Sempre um ajudando o outro E qual que é a sua posição No futsal? Futsal? Soala É? E como que você avalia A sua participação? Claro E dos demais companheiros Foi muito bom Porque A partir do Semifinal pra frente Eu tive uma evolução Bem grande Que Eu tava jogando De fixo Aí Eu Conversei com o GG Aí eu mudei pra ala E graças a Deus Tinha uma evolução Bem grande O time Muito bom Nada Falar mal do time Graças a Deus Nós conseguimos ser campeão Parabéns Viu? Parabéns pra vocês Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho Então a gente volta Porque A gente vai continuar A esse papo Daqui a pouco Eu tenho que conversar Também com O Juninho Vou Bater um papo Com a nossa secretária Já já Daqui a pouquinho Depois do intervalo Esportes Gerais Oferecimento Elétrica Norte Materiais Elétricos Hidralminas Mangueiras e Conexões Já estamos de volta Com a sequência E Hoje Recebendo O pessoal De Paropeba Caetanópolis E Hoje Destacando Esse título Campeonato Mineiro De futsal E o Caneco É nosso É da nossa Região O sucesso Da equipe É resultado Claro De um trabalho Que é levado Muito a sério Por parte de todos Que Estão aí À frente Da diretoria Estamos recebendo Também O Juninho Juninho é diretor Não é o Juninho Estou Vendo você aqui Novamente Estou Estou diretor De esporte Caetanópolis Pela primeira vez E O desafio É grande E nós gostamos De desafio Estamos aí Para mostrar Trabalho Para Para levar o esporte De forma Grandiosa Para as nossas Crianças Os nossos Adolescentes Os jovens Porque hoje O esporte É Uma ferramenta Muito importante Para a gente Estar atraindo Os nossos jovens E tirando De muitas Coisas ruins Grupo Eletoria Poderia Repetições Perfeito Jozinho Procopio Também E eu agradeço Muito Pela Essa participação E Nós entramos O Dirley Passou contato Do pessoal Nós já fizemos Logo a inscrição Da turma E começamos a treinar Mais forte Para esse campeonato E deu no que deu Deu certo Deu certo Uma parceria Que acabou dando Muito Mas muito Muito Certo O resultado Está aí Agora Falando em parceria Reconhecendo Inclusive A importância Do 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 projeto Que tem Como público Você até citou A garotada aí Nessa faixa etária Isso Parece que tem garotos lá A partir de seis anos A partir de seis anos Na escola Então é Um trabalho social Com esse Esse papel De Eu diria que De inclusão social Inclusão social Isso mesmo Ocupando o bairro O tempo Que já foi até Citado aí Também Ociuso Desses Jovens E Graças a Esse reconhecimento A esse trabalho Veio o apoio E agora Eu quero Passar o microfone Lá para a nossa Secretária A Cássia E já fazendo um agradecimento Em nome de todos O nome do prefeito Já foi citado Joãozinho Procopio Um abraço aí Ao nosso prefeito Cássia Cássia É motivo É motivo de muitos Aplausos Parabéns Muito obrigado E é muito importante O que você falou aí Porque isso aí Realmente Nós tivemos o apoio Porque nada disso Teria acontecido Sem o apoio Do nosso prefeito Que realmente Tem uma visão Bem bacana Com relação Não só com o esporte Mas também a cultura Então nós temos muito Que agradecer ao João Por essa abertura Que tem nos dado aí E vamos levar o esporte Mais além Eu sou praticamente Uma grande esportista Para assistir Tá pessoal Apenas assisto Mas eu valorizo muito O esporte De todo jeito Não só o futebol Mas também o vôlei Que a gente também Tem um grupo bem bacana O ciclismo Enfim Em todas as modalidades Toda área Porque o foco Sempre maior É para o futebol De campo Sem dúvida E o esporte especializado Acaba tendo mais dificuldade Mas diante Dessa visão de vocês Aí a situação Fica mais fácil Para quem pratica Esse tipo de esporte E até aquele esporte Individual Porque também tem Aquele pessoal Que está ali na luta E acaba representando E a gente vê Grandes destaques Nessas competições A nível estadual Nós podemos dizer Até agora Então mais um motivo Para pegar pesado Vamos chegar junto A nossa turma Aqui A nossa equipe Do esporte É super talentosa O Gleison Já foi o merecedor Aqui desse prêmio E o Arley O Bica O Juninho A gente não pode deixar ele Porque faz um trabalho Fantástico Dentro de Caetanópolis E esse reconhecimento Está vindo agora E assim Veio na hora certa Então eu que agradeço A participação Aqui com você Nesse momento Agora Bom Nós é que Agradecemos A sua presença Muito obrigado E parabéns Mais uma vez Por esse trabalho Muito obrigado Nós que agradecemos Esse momento aqui De poder estar Exatamente Compartilhando com todos Essa grande vitória Muito obrigado Vamos fazer Mais um intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Para fechar Esse bate-papo Com essa turma De Caetanópolis Com o pessoal De Paralpeba Esse pessoal Que acabou De faturar Esse título Tão importante Aqui para A nossa região Esportes Gerais Oferecimento Elétrica Norte Materiais Elétricos Hidralminas Mangueiras E conexões Já estamos de volta Agora com mais Um parceiro É o Gerlei Gerlei Esse jovem É um cara Que vem fazendo Também um trabalho Que merece aplausos E é atleta Recentemente Estava discutindo Inclusive Um dos maiores Torneios de futebol Amador do Brasil Que é a Copa Itatiai Como é que foi Lá a sua participação E falando também O Gerlei Dessa parceria Com o pessoal De Caetanópolis E essa grande conquista Parabéns Muito obrigado Berto Participação Na Copa Itatiai Foi boa Uma chave pesada Qual Dois times Da chave Nossa chegou Um chegou na final Consagrou campeão O outro chegou na semi O pessoal lá Pega pesado Pesado Muito difícil Em relação A parceria Com a prefeitura De Caetanópolis Através Do Júnior Da Cássia A gente recebeu Um convite Como o Júnior já tinha dito E Ele falou E lá já tinha um trabalho De meses Através do Gleice E o Bica Tem um conhecimento Muito bom E Quando eu levei o convite Para eles Mas eles aceitaram A gente fez a parceria O apoio total Estrutura Transporte Sempre foi da prefeitura De Caetanópolis E Graças a Deus Deu certo E só tenho que agradecer A prefeitura Através de todos Responsáveis Pela sua parceria Bacana A união faz a força Vocês estão De parabéns O Gleice O tempo Já O pessoal Da retaguarda Já está dando um sinal Para a gente ali Tempo esgotado Já estamos aí Nos acréscimos Então nesses acréscimos Eu gostaria Que você Acrescentasse Aquilo que você acha Que é Mais importante O troféu Está aí do seu lado Troféu Muito bonito Certamente Você dormiu Com esse troféu Agora virou boda Aí o espaço É todo seu Para você fazer O seu Agradecimento E mais uma vez A gente Parabeniza a todos Aí pela grande conquista Eu queria dizer O seguinte aqui As pessoas Têm olhado Para a nossa região Há algum tempo Através De um trabalho Que a gente já vem realizando De uma forma diferente Depois dessa conquista Claro que isso vai aumentar O que a gente Quer dizer O que eu quero dizer Que em meu nome Em nome da equipe toda É que as pessoas Precisam Valorizar mais O esporte local Ter mais investimento Seguir Esse exemplo Agora Se unir Deixar de lado Alguns desavenços Qualquer outro tipo de coisa E pensar Exatamente Do crescimento Da nossa região Eu preciso citar também aqui Que a gente entrou Não só com o sub-15 No campeonato mineiro Nós entramos com o sub-11 O sub-13 E o 15 É mais uma garotada Que você está vendo aí Nós não chegamos Na final Dessas categorias Mas Através Dessa competição Nós temos hoje Um atleta Do nosso grupo Que é atleta Do América Mineiro Agora Já apresentou Lá essa semana Como atleta Para a temporada 2022 Então Esse tipo de competição Ela é muito importante Para Dar vitrine Aos atletas Mas a gente Precisa de Apoio E investimento Isso que está acontecendo Agora Com o futsal Vai acontecer Com o campo também Porque nós temos Muito talento aqui Na nossa região Isso é muito tradicional Aqui O futebol de Caetano Sempre foi muito forte O futebol de campo Falando aí Sempre muito bem Representado O próprio Cedro O 7 de setembro E outras equipes O Paropeba O nosso Tatuzão Então São equipes Respeitadas Na nossa região E está Precisando Porque Precisa realmente Desse apoio Agora Porque essa garotada Esse pessoal Que está chegando Aí Que vem com muita força Para a formação De equipes fortes Para que essas Equipes possam Continuar Fazendo bonito A nível Regional E tudo que a gente Participa aqui Com os meninos Você até perguntou O Dudu No início Da entrevista Se ele Já tinha Algumas outras conquistas Esses meninos Já tem muitas conquistas Em campo Já foram campeões Várias vezes Entendeu De competições Fortes Então É só Continuar O investimento Que o resultado Com certeza Virá Resultados maiores Do que esse Agora Mais expressivo Ainda Parabéns Mais uma vez Parabéns A todos Obrigado Gleison Girley Júnior A nossa Secretária De Esportes Cássia Os atletas Que participaram Aqui com A gente Vocês brilharam Parabéns A todos